Fala gente boa do canal Júnior Ximenez, um milhão de amigos, grande abraço, abraço, paz, amor e paz, amor e paz. Mas vamos aos acontecimentos do Brasil, né? Primeiro eu quero pedir a você que se inscreva no canal, dê like, fique com a gente para fortalecer o nosso canal. Estou vendo aqui no jornal O Povo de Fortaleza, do Ceará, o delegado Alex Rodrigues da Silva, que atua na cidade de Cavalcante, região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, tá? Em Goiás, deu voz de prisão a um médico da cidade, Fábio Marlon Martins, França. Fábio Marlon Martins, França, é esse que está aparecendo aí do lado, tá vendo? Esse médico aí foi preso por ter atendimento, após ter atendimento prioritário, negado. O delegado achou que ele transgrediu a lei. O fato aconteceu na última quinta-feira, dia 27 de janeiro agora de 2022, as informações do portal Metrópolis. Está aqui, reproduzido aqui pelo jornal O Povo e eu tenho que dar os créditos. Bem, eu acho o seguinte, se existe na lei a determinação para que se dê prioridade a autoridade, tipo o delegado aí, e o delegado precisou dessa, de usar dessa, eu diria desse benefício, né? E não foi atendido, evidentemente que o médico transgrediu a lei. Transgrediu a lei. Mas vamos observar o seguinte, Se o delegado deu voz de prisão ao médico e tirou o médico do seu posto de trabalho, quando ele teria mais pessoas para serem atendidas, aí eu acho que é o delegado que está infringindo algum tipo de lei, tirando o direito do cidadão. A não ser que o delegado tenha providenciado outro médico para substituir aquele médico que estava de plantão. Eu acho que nesse caso, o que deveria acontecer? O delegado viu que o seu direito estava sendo transgredido, orientou ao médico, olha eu como autoridade, deveria ser assim, não sei se você sabe, mas eu tenho direito a prioridade, o atendimento aqui deve ser prioritário a autoridade, tipo eu. Aí ele conscientizaria o médico, tá? Talvez o médico não saiba também, né? Seria até justo, qualquer um no lugar do médico gostaria de ser advertido assim. Eu no lugar do médico diria, me mostre a lei. Pronto, tá beleza, eu não sabia, então eu vou lhe atender. O ser humano tinha que trabalhar assim, foi o que Jesus recomendou. Mas não, tudo bem. O que aconteceu é que o delegado determinou a prisão do médico. Agora você se coloque no lugar das pessoas que estavam lá no local para serem atendidas, que eu não sei quantas, mas pelo que a gente imagina, nesses postos de saúde, nesses locais que se procuram atendimento de saúde, sempre tem muita gente, porque a saúde do Brasil é precária, né? E aí o que que acontece? O delegado foi levado à prisão, foi preso, foi conduzido, né? Teve aí a condução coercitiva, como se fala. E as pessoas voltaram para casa doentes? Ficaram sem atendimento? Eu acho que essas pessoas deveriam agora procurar o direito delas e responsabilizar, claro, a quem de fato merece ser responsabilizado. O que que o delegado deveria ter feito, ao meu ver? O delegado deveria ter dito, olha, nós vamos ter que providenciar outro médico para cumprir o seu plantão, ou então o senhor vai ficar até o final do plantão, no final do plantão nós vamos fazer o que manda a lei. Eu acho que seria por aí, seria por aí, tá entendendo? Porque com certeza duas, três, uma, quatro, cinco, seis pessoas, ou até dez pessoas ficaram sem atendimento por causa da retirada deste médico do local de trabalho. Então eu estou dando essa sugestão e ao mesmo tempo passando essa ideia porque eu acho que é a maneira mais justa e decente de se fazer isso, tá? E aí, o médico sabia que tinha essa lei? Não, não sabia. Então pecou por ignorância. Se não sabia, agora está sabendo. Se não sabia, eu acho que o delegado deveria informá-lo. Doutor, eu não sei se o senhor sabe, mas tem uma lei que determina que autoridades têm que ter prioridade. E aí, conscientizando o médico e ele não atendendo, seria realmente justo e decente, porque mesmo assim ele deveria dizer, ó, você vai terminar seu plantão e depois nós vamos fazer o que manda a lei. Porque quando ele tira o médico do plantão, ele prejudica quem precisou dos serviços do médico. De uma certa forma, temos que analisar muito bem para ver quem errou nessa situação. Se o delegado cometeu abuso de autoridade, se com essa determinação do delegado prejudicou pacientes que estavam precisando de atendimento e não foram atendidos, vai que morre um paciente desse aí. Quem era que seria responsabilizado? Então fica aqui o meu ponto de vista, a minha opinião como homem da, 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 como um radialista, tá? Do rádio jornalismo, é uma opinião com base no que a gente pode oferecer dentro da imprensa legal, tá? Não é essa, essa é a dica. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído, colaborado, para que não voltemos a ver esse tipo de fato se repetir e ao mesmo tempo em que eu convoco você para comentar. Deixe seu comentário aí embaixo, o que você acha dessa situação. Grande abraço, Júnior Chimenez. Se inscreva no canal, dê like, canal Júnior Chimenez, um milhão de amigos. É muito importante a sua opinião e é muito importante participarmos desse debate para a gente não ver situação constrangedora como essa se repetir, porque prejudicou o delegado, que não foi atendido, prejudicou o médico, que é um profissional que nós precisamos, a cidade repudiou, a cidade ficou revoltada com essa decisão, o médico é muito querido, é tanto que ele pensou em sair da cidade e vai continuar por causa da bem-querença popular e prejudicou, eu só vi nessa questão aí, nessa confusão, eu só vi prejuízo para todo lado, prejuízo para o delegado, prejuízo para o médico e prejuízo para os pacientes que ficaram provavelmente sem ter. O atendimento, pelo menos, é o que eu penso. Um grande abraço, dê like, se inscreva no canal para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdos.